Hoje estamos a conhecer a Doutor Sofá, uma empresa especializada na limpeza de estofos. Com profissionais treinados para lidar com todos os tipos de sujidade, esta empresa assume o compromisso de proporcionar estofos impecáveis e lares mais saudáveis. Vamos conhecer? A Doutor Sofá é a empresa líder mundial hoje em higienização de estofos. E ela está presente em Portugal e mais sete países. Os nossos serviços são todos feitos na morada do cliente, proporcionando mais conforto e praticidade. E trabalhamos com todos os tipos de estofos, seja sofás, cadeiras, poltronas, colchões, tapetes. Fazemos higienização e impermeabilização também, que é um tratamento muito interessante, que prolonga a vida útil dos seus estofos. Nós também temos produtos exclusivos, como o Back Protect, que garante uma proteção por até três meses contra bactérias, fungos e ácaros. Temos os clientes particulares, que atualmente é o nosso público maior, mas também trabalhamos com empresas. Nós costumamos dizer que o nosso grande diferencial é que cuidamos dos nossos clientes, como cuidamos da nossa casa e da nossa empresa. Para o futuro, esperamos fazer novas parcerias, poder ampliar a nossa rede de atuação. Tchau! 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 Tchau!